Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos, jibis, violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração E saudade sente E saudade sente E saudade sente O silêncio de não deixar Não dá pra evitar O silêncio é muito Que é a sua vida Essa percepção É a sua vida A CIDADE NO BRASIL